O dia de treino é uma expectativa ótima, fui muito bem recebido aqui, parece que já tô aqui há muito tempo, isso aí é bom porque é um grupo que é muito jovem, mas é um grupo que é trabalhador, tanto que a gente tá vendo aí os dois últimos jogos de vitória, então eu venho pra tentar ajudar, pra tentar somar, pra gente fazer um grande campeonato e daqui a pouco começar a tentar sonhar com o acesso. O recado é que eu tô muito motivado, muito penhado pra ajudar, venho pra somar, pode esperar que vai ter um cara muito competitivo, um cara que, como a torcida conspeita, não gosta de vencer, e espero que no próximo jogo em casa a torcida já compareça pra gente começar a criar essa atmosfera que é difícil quando a torcida rende, é difícil ganhar a pão espírita aqui. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!